Eu estou com um cara aqui, eu conheço esse cara há mais de 10 anos, mais de 10 anos em Las Vegas, no SEMA, Thiago Gifuri está aqui, vamos virar para cá, Thiagão, como é que está essa volta aqui no Brasil, como é que você está vendo a arrancada aqui, cara? Tem muita gente que não acredita, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e eu sinto falta de estar aqui, eu sinto falta de ter esse contato com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente foi criado assistindo, então ter a oportunidade de estar aqui, assistir aqueles carros, por exemplo, Gol, Opala, Chevette e ver o que os caras estão fazendo hoje em dia de tirar o chapéu e dar gosto mesmo. Ô Thiago, eu me disse uma coisa, cara, vai dar para passar uma impressão lá para fora, nas arrancadas para o pessoal, do que você viu aqui, o que você leva para lá para passar para o pessoal, para o pessoal principalmente que vê o teu Gol lá nos Estados Unidos e fala assim, poxa, que legal, o que você vai falar para eles lá? Cara, eu sou muito fã, o Gol foi um bom exemplo, depois que eu levei o Gol, o meu maior prazer do Gol é justamente de mostrar para as pessoas para poder contar a história que tem por trás do carro e de todas as pessoas que colocaram a mão. Eu acredito que no Brasil tenha profissionais extremamente talentosos, capacitados e que conseguem trabalhar com recursos super escassos, com pouco tempo de pista, com às vezes dificuldade de desenvolver um equipamento novo e ver Volkswagen mais rápido no mundo, o carro normal, mais rápido no mundo, não sei o que, tudo aqui, ver o que anda, as trações dianteiras, ver o que anda, tipo o Chevette do Brian Gabbard, sabe, é um negócio de ficar de boca aberta mesmo. Então, quer dizer que um Turbo A faria bonito em Orlando? Cara, a faria é bonita, eu falei para todos, falei para o Celso Camargo que tem que levar o palco, para a gente ver fazendo o stick shift que a gente chama, o câmbio manual, ver. E os caras esquecem que lá quando a gente fala sobre isso, os caras ficam encantados, poxa, os caras estão tocando demais quando vê as on-boards. Eles não acreditam, eles não acreditam, mas é muito legal, baita prazer, obrigado, pessoal muito querida e obrigado a todo mundo que acompanha a Autodinâmics também. Valeu, pessoal do carro de colecionadores, valeu, isso aqui é um baita parceiro aqui, ó, muitos anos, tá? Com certeza. Levou a filha lá para os Estados Unidos, né, sem respeito. É, tamo lá, representando a galera com muito gosto. Tiagão, valeu, obrigado. Valeu, obrigado, tchau.